Olha lá, está gravando. Então, olha lá, fórmulas operacionais. Uma vez que desejamos resolver equações diferenciais, EDUs, o que significa EDU? Equação diferencial ordinária. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Uma pela técnica, aqui no Laplace, depois nesse curso nós vamos ver também as EDPs, equações diferenciais parciais. Mas aqui no Laplace é uma técnica tipicamente para resolver equação diferencial ordinária. Então, uma vez que desejamos resolver equações diferenciais, EDUs, equações diferenciais ordinárias, pela técnica transformada de Laplace, isto é, aplicando a transformada a ambos os lados da equação diferencial, impõe-se a necessidade de fórmulas para as transformadas das derivadas. Afinal de contas, a equação diferencial, exemplo. Tá, faltou colocar o título. Espera aí. Nós estamos chamando de Laplace, né? Transformada. De Laplace, de Laplace. Ainda estamos nesse assunto aqui, um assunto que vai dominar para P1. Então, e aqui no momento nós estamos vendo as fórmulas operacionais. Nós vamos ver essas fórmulas, fórmulas operacionais. Então, um exemplo, só para motivar. Operacionais. Só para servir de motivação, né? Vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o aluno queira resolver via transformada de Laplace, ele queira resolver uma equação diferencial, y' menos 5y' mais 6y, igual a, vamos colocar aqui, e elevado a menos 4t. Vamos supor que ele queira resolver isso. Tá? Ele vai querer resolver utilizando o transformado de Laplace. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar aplicando a transformada de Laplace dos dois lados da equação. Então, vai ficar L de y' menos 5y' mais 6y, igual a L de e elevado a menos 4t. Fechou. Aí, eu já comentei aqui nesse curso, até motivado pela pergunta de um aluno, a transformada de Laplace é linear, então você pode distribuir ela em soma e subtração. Vai ficar L de y' duas linhas. Olha lá. Tá aqui o problema. Então, a constante pode sair, menos 5, linearidade, né? Menos 5L de y' mais 6L de y. Então, pelo conhecimento que a gente tem aqui até agora, nesse curso, o que daria para evoluir aqui é o seguinte, esse e elevado a menos 4t, a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu que a transformada de Laplace de e elevado a t, a gente já viu que ela é 1 sobre S menos A, S maior que A, vírgula, S maior que A, 1 sobre S menos A. Então, aqui ficaria 1 sobre S menos menos 4, 1 sobre S mais 4, aqui do lado de cá. Do lado direito, a gente já poderia substituir com o conhecimento que a gente já tem, 1 sobre S mais 4. Outra coisa, aqui também já dá para a gente substituir L de y igual a fão de S, é fão de S, tá? Então, fica fão de S igual, fão de S, 6, fão de S igual a 1 sobre S mais 4. Essa parte a gente já sabe. O que a gente vai aprender agora é o que nós temos que fazer com essa parte aqui. Essa L de segunda derivada é igual a quanto? Menos 5 vezes, essa L de primeira derivada é igual a quanto? Então, e quando eu digo fórmulas operacionais, eu estou me referindo a isso aqui, tá certo? Porque uma vez, agora que a gente vai desfazer esse mistério aqui de quanto é que é a transformada derivada, resolveu esse problema aqui, já começa a resolver as equações diferenciais, chegar na solução dela, por transformada de Laplace. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é o título de motivação, né? Eu estou falando. motivação para ter a fórmula operacional. Qual é? Poder resolver a IDO, ali como você viu. Então, ele começa dizendo assim, então, as fórmulas para as derivadas de uma função F de T, já que essas derivadas vão aparecer necessariamente na equação diferencial ordinária. Vamos estabelecer essas fórmulas nos teoremas abaixo. Então, eu coloquei na fórmula de teoreminhas, aqui na nota de aula, né? Peraí, deixa eu ir com o mouse que é melhor. Cadê aqui? Isso aqui, ó. Então, a primeira da derivada. Admita que uma função F seja contínua, e, portanto, é contínua por partes também, e que sua derivada F' seja contínua por partes, em qualquer intervalo de zero até a zão, para qualquer zão maior que zero, qualquer intervalo, dessa forma. Admita também que existem as constantes C, A e M, tais que a função é de ordem exponencial, quer dizer, ele está garantindo que a função F tem transformada de Laplace, né? Por quê? Porque ela é seccionalmente contínua e é de ordem exponencial. Vai ter maior ou igual que M, tudo bem. Bom, beleza. Sob essas condições, quer dizer, para F e para F', o que a gente pode garantir? Transformada de Laplace existe para S maior que A, do próprio teorema da existência, e além disso, aí aqui que está, está todo longão, assim, todo detalhista esse teorema aqui, eu não escrevi direto a fórmula, eu coloquei ele completinho, igual ele está no livro do Boyce, para vocês verem, igual está no livro, completo o teorema. Então, sobre todas essas condições aqui, para F e para F', nós garantimos que existe a transformada de Laplace da F para S maior que A, e além disso, a transformada derivada é igual S vezes a transformada da função, menos F de zero. Está certo? Bom, aí a demonstração, ele começa pelo, bom, eu quero provar quanto que é L de derivada, então, a única coisa que eu tenho para poder usar aqui é a fórmula da transformada, né? Então, quer dizer, eu vou escrever, não vou copiar todo o teorema aqui, vou escrever resumidamente, né? Escrevendo resumidamente, quero demonstrar o seguinte teorema, que está ali na nota de aula, mais detalhado. Quero mostrar que a transformada de Laplace, da derivada, essa é outra fórmula que vocês nunca vão poder esquecer para a prova, igual S vezes transformada de Laplace de F de T, menos F de zero. Depois vamos ver também a fórmula para a segunda derivada, que a maioria das EDOs vão ser de segunda ordem, né? Vai ter primeira e segunda derivada, então, já vamos saber as duas. Demonstração, demo, demonstração. Então, ele começa utilizando a própria fórmula, a gente já estudou, já sabe, já estamos careca de saber, que a transformada de Laplace de uma função f de T, ela é igual, ela é igual à integral, integral de zero até infinito, elevado a menos st, elevado a menos st, f de T, dt. Agora, se eu estou interessado em saber a transformada de Laplace da derivada, que é f', então, colocando uma linha aqui, aparece uma linha aqui também. Isso aqui implica diretamente que a transformada de Laplace de f' de T é igual à integral de zero até infinito, aqui fica igual, e elevado a menos st, elevado a menos st, f' de T f' de T dt. Ótimo. Aí, o que ele faz? Integral por partes. Bom, primeiro lugar, antes de fazer integral por partes, converte isso aqui num limite, né? Aqui, no caso, essa conta aqui toda que ele fez, ele fez imaginando que essa função f' ela é contínua por partes, e aí você tem que quebrar o intervalo em vários pontos. Eu vou fazer a conta aqui sendo, já que está feito aqui para contínua por partes, está digitado aqui na nota de aula, que você pode ler a qualquer momento, eu vou fazer assim, supondo que a f' é contínua, que é uma hipótese mais forte do que contínua por partes, porque simplifica um pouco a conta, não preciso ficar quebrando nesse monte de integrais, tá? Mas o raciocínio é idêntico, é o mesmo, tá certo? Quer dizer, tanto que você vai ver aqui o meu raciocínio para f' contínua, na hora que você for ver ali o para contínua por partes, é a mesma coisa, a única diferença é que você quebra em várias integrais. Então, a ideia aqui é a seguinte, primeiro, integral imprópria converte no limite, vai ficar L de f' de t igual, essa parte aqui também nós já estamos careca de saber, limite para a azão tendendo a infinito, integral de zero até a azão, e elevado a menos st, e elevado a menos st, f' de t, dt. E aí vem a integral por partes, né? Então, vocês lembram a fórmula da integral por partes? Vamos colocar aqui no cantinho, para todo mundo entender o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou imaginando que, estou lembrando aquela fórmula do cálculo 1, que eu acho que a gente vê, integral de U'V, de zero até azão, aqui no caso, vou até colocar as mesmas letras, igual a U'V, não, igual a UV, igual a UV, isso aqui é uma fórmula mnemônica, né? Só para a gente lembrar, menos integral de zero até a U'V'. Desde a época que eu era aluno de cálculo 1, eu decorei essa fórmula mnemônica aqui, para sempre me lembrar da integral por partes. A questão é, aqui está na cara, né? Já tem um F' aqui, esse F' eu vou pegar para fazer o papel do U'. O F' vai ser U'. E o E, a exponencial, vai ser o V'. Pronto, já vou fazer a integral por partes. Então vai ficar, então vai ficar aqui, limite, né? Igual, então vai ficar, eu vou escrever desde o começo aqui, L de F' de T, igual a limite, prazão tendendo a infinito, tendendo a infinito, integral por partes. U'V, então vai ficar U'V, correto? Olha aí, olha aí, olha aí, U'V, só que se U' é F', quem vai ser U? Vai ser F. E quem que é U'V'? U'V' é a exponencial. Então vai ficar, limite para a tendência infinita continua, abra aqui um colchete, pra organizar melhor. Primeiro termo, que é esse aqui, E elevado a menos ST, F de T, sumiu a linha, por causa que U' virou U, de zero até A'zão, menos, aí vem essa outra integral, integral de zero até A'zão, U, que é o F de T, vezes V'. Mas quem que é a derivada de E elevado a menos ST? É menos S, vezes Z, elevado a menos ST. E o U continua sendo U, que é F de T. F de T, DT. Fecha colchetes. Porque o limite tem que, vai pegar nesses dois termos. É claro que dá pra dar uma simplificadinha mínima aqui, né? Limite pra A tendendo a infinito. Limite pra A'zão tendendo a infinito. E elevado a, já vou substituir aqui pra ganhar tempo, E elevado a menos S, A'zão, F de A'zão, menos E elevado a menos S, vezes zero, que é E elevado a zero, que é um, vezes F de zero. F de zero. Como é, deu um ali, um vezes, né? Nem vou colocar. Já vou deixar direto o F de zero aqui. F de zero. Menos com menos, pode passar esse menos S, não depende de T, não é constante em relação a T, posso passar ele pra cá. Então, menos com menos é mais, mais S, fica pra fora da integral. Aí a integral fica, integral de zero até A, E elevado a menos S, T, F de T, DT. Essa integral a gente conhece de longa data, né? Justamente quem é essa integral aqui? Se você passar o limite pra tendendo a infinito, ela vira justamente a transformada de Laplace de F. Então, a gente pode reescrever aqui o seguinte, distribuindo o limite, vai ficar limite do primeiro termo, que eu vou escrever assim, limite pra A tendendo a infinito. É finho de A. É finho de A. É finho de A, dividido. Vou mandar pra baixo aqui, pra assumir esse menos aqui. E elevado a S, A, E elevado a S, deixa eu melhorar aqui. E elevado a S, A, menos, aí limite desse segundo termo, esse segundo termo não tem A, então é só deixar F de zero, menos F de zero, mais S vezes, a hora que você distribui o limite pra cá, o limite é no A, S pode ir pra fora do limite, fica o S aqui, aí aqui vai ficar limite pra T de definito, essa integral. Só que limite pra tendendo a infinito, dessa integral, é justamente quem? é justamente a transformada de Laplace de F de T. Certo? Agora, pra terminar a conta, é só a gente entender o que acontece com esse limite aqui. Olha, a hora que eu mando o A pra infinito, embaixo, no denominador, eu tenho a exponencial. Vamos supor que o S é maior que zero. Vou deixar aqui entre parênteses, pra gente... Aqui, colocando aqui entre parênteses, nessa passagem agora que eu vou escrever aqui embaixo, eu tô imaginando S maior que zero. Por que eu tô imaginando S maior que zero? Por que eu nem vou considerar o caso... Se S for igual a zero, aqui é 1, aqui embaixo. Fica 1. E aí, a hora que eu mandar o A pra infinito, a função... Isso aqui... complicou, né? Porque... A função pode explodir pra infinito aqui, dividido por 1, vai ir pra infinito. Então vai ficar um resultado incerto aqui. Vai depender da função F. Se ela vai pra infinito, menos infinito, se é constante, fica incerto. Pode divergir, pode não divergir. Se S for igual a zero. Então vamos arrancar fora o caso zero, que ele gera uma incerteza aqui no resultado. E o caso S menor que zero? Caso S menor que zero aqui, se aqui tivesse um número negativo, eu mandaria pra cima, ele ficaria positivo. E aí eu mando o A pra infinito, isso aqui explode pra infinito também. Lembre-se que tem uma hipótese aqui, sobre o comportamento da F, né? A que nós vamos usar agora. Cadê? Ah, não. Eu não copiei aqui na lousa, tá ali na nota de aula. Ele falou aqui no enunciado teorema, que a F, ela é em módulo, menor ou igual que uma exponencial. Essa F de T, ela é de ordem exponencial. Quer dizer, ela não cresce mais que uma exponencial. Ela cresce no máximo igual, menor ou igual que uma exponencial. Essa hipótese vai ser importante justamente agora. Por quê? Porque agora nós temos esse limite pra A tendendo a infinito. E agora, já considerando aqui o S menor que zero que eu já falei, né? Eu tenho uma exponencial indo pra infinito aqui embaixo. E a F também, porque é F de A, e o A está indo embora. Então, você vai falar, bom, essa F, como o senhor falou antes, professor, ela é incerto. Pra negativo, pode explodir pra infinito. Porque aí viria a exponencial aqui pra cima. Pra S igual a zero, fica um aqui embaixo, pode explodir pra infinito. Mas e pra S positivo? Terceiro e último caso. Aí, com certeza, fica aqui embaixo uma exponencial explodindo pra infinito, aqui no denominador. E essa F, ela pode ou não explodir pra infinito. Mas o fato é, por causa daquela hipótese de que ela é de ordem exponencial, a gente sabe que, mesmo que ela exploda pra infinito, ela não vai explodir mais rápido do que isso aqui. Porque módulo dela é menor ou igual que exponencial. Então, com certeza, isso aqui vai convergir pra zero. Tá certo? Quer dizer, converge pra zero. Não tem jeito. Então, vamos colocar aqui o seguinte. Limite pra atendendo infinito. Isso aqui é zero. Zero. Menos. Aí tem os outros que eu já resolvi, né? F de zero mais S vezes L de F de T. Tá legal? Então, quer dizer, você chegou em qual fórmula aqui no final? Você chegou nessa fórmula aqui, ó. S L de F de T menos menos F de zero. Menos F de zero. Ok? Menos F de zero. Agora, peraí, deixa eu só ver se eu fiz certo aqui uma passagem. Só tirando uma dúvida rapidinha aqui. U linha V V V U Linha U Tá certo? No lugar de U linha U? Não, tá certo o que eu fiz. Tá certo. É isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? Beleza. S L de F de T menos F de zero. Tá? Quer dizer, conclusão, resumindo, conclusão, conclusão, conclusão. Eu, depois dessas contas aqui, o que que eu concluo? A transformada de Laplace da derivada F linha de T é igual, conforme eu calculei aqui, S de L de F de T menos F de zero. Menos F de zero. Essa fórmula, às vezes, é escrita assim também, né? Ou, você pode escrever, é o mesmo resultado, só que você pode escrever assim, ou transformada de Laplace de F linha de T usando outra anotação, né? É igual a S F1 de S menos F de zero. Eu gosto de usar muito assim quando eu tô resolvendo a equação diferencial, tá? Então, essa demonstração aqui é essencialmente a mesma que você tem aqui na nota de aula. Só que aqui, na nota de aula, aqui, ó, aqui na nota de aula, o que que acontece? Eu quebrei em várias a integral, porque, diferentemente dessa versão resumida que eu fiz aqui na lousa, que é considerando a F linha contínua, né? Vou botar entre parênteses aqui. F linha contínua. Aqui no caso, a gente tá imaginando, né? Ali no caso da nota de aula, eu tô fazendo um pouco mais, digamos assim, uma demonstração um pouco mais completa, né? Que F linha não é, pelo enunciado, não é necessariamente contínua. Ela pode ser aqui, F linha pode ser seccionalmente contínua. Ou seja, seccionalmente contínua inclui o caso contínuo, que eu acabei de fazer na lousa, mas inclui esse caso aqui que eu tenho que também, que eu tenho que dividir ela em vários subintervalos pra ficar contínua dentro de cada subinterval. Aí, a mesma conta, ela acaba na mesma coisa, só que você tem toda essa trabalheira aqui no meio, tá? Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Aqui eu fui mais rigoroso pra mostrar pros alunos. Ainda bem que eu fiz isso aqui na nota de aula, ficou melhor do que a minha explicação ali na lousa, ó. Quando a gente passa o limite pra atender no infinito, aqui dos dois lá, que foi aquela última passagem lá que eu fiz, aqui do lado esquerdo fica transformada da derivada, né? E do lado direito vai ficar limite disso aqui que continua o menos F de zero, limite disso aqui que vira S transformada de Laplace de F, e esse limite aqui, por que a gente sabe que vai pra zero? Aí eu fiz uma continha aqui pra mostrar pros alunos, ó. A gente sabe do enunciado do teorema que o módulo de F de A seria menor ou igual que C elevado, porque lá no enunciado, em vez de usar a letra A, ele botou a letra T, né? T que ele colocou, mas você pode trocar o T por A, então dá na mesma. Olha lá, F de T menor ou igual que C elevado a Azinho T. Troca o T por A, fica como eu escrevi ali, F de A, módulo menor ou igual que C, E elevado a Azinho A. Aí multiplica dos dois lados por E elevado a menos S A. Isso aqui. Então multipliquei do lado de cá, multipliquei do lado de cá. Então do lado esquerdo fica, porque esse aqui é um número positivo, então ele pode passar pra dentro do módulo. do lado esquerdo fica E elevado a menos S A, F de A, do lado direito fica multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes, A menos S elevado a A. Então resultado, considerando o S maior que A, que o teorema diz, né? Que é pra S maior que A que vai ter a transformar, tá certinho? Considerando o S maior que A, isso aqui fica negativo, tá certo? Olha lá, considerando se S for maior que A, o S A menos S fica evidentemente negativo. E a hora que você passar o limite pra A tendendo a infinito, o A aqui vai pra infinito, um número negativo aqui, esse negócio vai pra zero. Aí vai ficar módulo disso aqui menor ou igual que uma coisa que tá tendendo a zero. Então, esse módulo aqui tá indo pra zero também, porque ele tá sendo esmagado por uma coisa que tá indo a zero, né? O módulo não se esqueça que ele é maior ou igual que zero. E por outro lado, ele vai ficar menor ou igual que uma coisa que tá indo pra zero. Então ele vai ter que ser zero. Mas quando que um módulo é zero? Quando isso que tá aqui dentro é zero. Ou pelo menos tende a zero. Então por isso que some esse último termo, esse primeiro termo aqui. Tá legal? A ideia da... Eu deveria ter feito isso aqui na lousa, que eu não me lembrei dessa jogada aí, ó. Eu só falei aquela questão de comparar o numerador com o denominador, né? Mas foi bem inútil. É melhor vocês se guiarem por esse raciocínio aqui que tá perfeito. Tá ótimo esse raciocínio aqui. Bom, com isso a gente conclui o que eu já escrevi aqui na lousa, né? Que a transformada de Laplace da derivada... Cadê a fórmula aqui? Transformada de Laplace da derivada é igual S transformada da F menos F de zero. Acabou. Ah, dá pra conseguir a partir dessa fórmula uma transformada pra segunda derivada? Dá. Não precisa nem fazer o teorema tudo de novo. É só você prestar atenção nessa óbvia que eu vou colocar aqui, ó. Observação. Se eu já sei que transformada de uma derivada de uma função de uma derivada de uma função F' de T é igual a S L de F de T de F de T menos F de zero eu calcular aplicando a mesma fórmula agora pra segunda derivada o que seria a segunda derivada? Seria a derivada dessa primeira derivada linha da linha de T certo? Então pela fórmula que acabamos de ver que tá aqui em cima é igual a S transformada da F' da F' menos F' de zero só que nós já temos a fórmula de transformada de F' tá aqui em cima então substituindo a fórmula vai ficar S aí abre um colchetes pra organizar melhor L de F' você substitui isso aqui S L de F de T L de F de T menos F de zero fecha colchetes coloquei aqui o L de F' menos F' de zero menos F' de zero quer dizer conclusão que eu chego conclusão que eu chego transformada de Laplace da segunda derivada transformada de Laplace da segunda derivada F' de duas linhas de T é igual multiplica aqui S ao quadrado transformada de F de T de F de T S ao quadrado transformada de F de T menos SF de zero menos SF de zero menos F' de zero olha que interessante olha que interessante que ficou isso aqui agora nós temos já uma fórmula aqui pra primeira derivada e temos transformada de Laplace da primeira derivada e temos uma fórmula pra transformada de Laplace da segunda derivada tá certo? então tá aí daria pra generalizar pra terceira quarta quinta derivada pra enésima derivada dá pra generalizar dá pra generalizar só que aqui deixa eu pegar um aqui praticamente acabou já a lousa deixa eu vir pra cá pra gente escrever as fórmulas generalizadas como é que elas ficariam? elas ficariam assim olha lá conclusão transformada de Laplace vou colocar todas as fórmulas aqui transformada de Laplace de F de T F de S transformada de Laplace de F de T F de S transformada de Laplace de F' de T F' de T a gente acabou de ver que é S F de S menos F de zero acabamos de ver acabamos de ver acabamos de ver também que a transformada de Laplace de F duas linhas de T ela é igual a quanto? ela é igual a acabamos de ver também S ao quadrado F1 de S menos S F de zero menos F' de zero foi exatamente isso que a gente viu tá lá menos F' de zero ok menos F' de zero agora se eu quisesse generalizar vamos extrapolar transformada de Laplace da derivada enésima aí pode ser 2, 3, 4 qualquer N inteiro aqui N natural FN de T transformada de Laplace do FN de T é igual o que vocês estão percebendo? quando era a primeira derivada S segunda derivada S ao quadrado S elevado a zero S elevado a um S elevado a dois pode ser fatorial mas você viu que não vai dar fatorial porque vai sempre conforme tá ali do outro lado da lousa vai sempre você multiplicar um S pela potência anterior do S que nem aconteceu ali deixa eu voltar ali pra você ver aqui ó multiplicou S por um S dá um S ao quadrado aí na próxima o S ao quadrado vai multiplicar um S vai dar S ao cubo não vai dar 3 fatorial vai dar 3 opa pessoal mandando mensagem aí será que caiu a live tá rolando aí turma ou caiu a live? vocês estão acompanhando essa aula turma? vocês estão de boa aí? não? estão acompanhando ou caiu a live? sim, pessoal tá aí pessoal tá aí mas estão acompanhando não, beleza então olha lá voltando ali no que eu tava dizendo pra vocês a generalização vai ficar S elevado a N S elevado a N é fão de S menos ó S elevado a 0, 1 S elevado a 1 S elevado a 0, 1 S elevado a 2 S elevado a 1 S elevado a 0 S elevado a N S elevado a N menos 1 F de 0 tá vendo como é que fica a fórmula? menos S elevado a N menos 2 quem que vai vir aqui? F linha de 0 aí vai menos reticências como é que seriam sei lá os dois últimos termos? esse penúltimo termo seria esse aqui com S você vê que o penúltimo termo tem S o penúltimo termo tem S então aqui vai ficar S vezes quem? vezes porque o último o último termo vai ser quem? vai ser a derivada de ordem N menos 1 você vê que aqui derivada 0 pra linha derivada 1 pra 2 linhas derivada N menos 1 vai ser o último termo então esse aqui é N menos 2 S vezes F derivada N menos 2 de 0 menos aí sem S acabou S F derivada N menos 1 de 0 acabou essa aqui seria a fórmula geral pra qualquer derivada N mas as mais importantes que a gente vai usar direto eu já destaquei aqui no começo você tem que estar sempre em mente com essas 3 coisas aqui se precisar tiver alguma equação eu lembro de um exercício no livro que tem lá uma derivada quarta na equação diferencial você vem aqui e substitui 4 vai sair aqui nessa fórmula a resposta certa vamos ver se eu copiei essa fórmula geral ali na nota de aula vamos ver eu já nem lembro mais ah copiei sim aqui derivada enésima S N F S L de F de T ou F1 de S né menos S N menos 1 F de 0 S N menos 1 F de 0 menos reticências aí aqui eu já não escrevi esse termo aqui menos faltou um sinal de menos aqui erro de digitação menos S F N menos 2 de 0 S F N menos 2 de 0 menos F N menos 1 de 0 tá certo igual tá no livro tá notação observação lembre-se sempre do L F de T que é F1 de S tá então quer dizer resultado a gente tem ó dá pra fechar aqui a nota de aula 2 e já ir pra 3 e a gente vai começar já a resolver equações diferenciais porque agora nós já sabemos várias transformadas de Laplace já temos as fórmulas operacionais já podemos ver como que resolve a equação diferencial pro vídeo não ficar muito longo eu vou encerrar essa gravação aqui e a gente com a gente tchau